Maravilha, pessoal! Para você que nos acompanha, a dica de hoje vai ser para ensinar você como fazer o seu cão que gosta de brincar com a bolinha, trazer ela de volta para você, sem você criar uma disputa. Bom, vamos lá! A explicação para tudo isso é muito simples. Eu estou aqui com a Ona hoje, essa daqui é um brinquedo predileto dela. O que a gente faz por hábito? Quando a gente joga, a gente sempre quer que o cachorro diretamente traga a bolinha, o brinquedo para você. Só que para a gente ensinar o cachorro a fazer isso, primeiro nós precisamos mostrar para eles que nós estamos felizes por eles terem o brinquedo na boca. Nossa, que cachorro esperta, que sabe trazer o brinquedo. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu estou elogiando ela por ela ter segurado o brinquedo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora, olha só, Ona, o comando para ela buscar a bolinha, eu falo para ela, livre, ok? Livre! Bolinha lá! E ela foi buscar a bolinha. Quando ela volta, eu não toco na bolinha. Olha só, eu toco nela. Então, olha só, qual é a cachorra mais linda? Olha, 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 qual é a cachorra mais linda? Olha que legal, gente. Quando a gente elogia o cão, ela vem para ganhar o carinho porque eu estou feliz por ela ter a bolinha na boca. Aí, naturalmente, eu segurei a bolinha, deixei cair. Vai lá, bolinha, free! Olha que graça! E o cão, ele aprende a trazer a bolinha para nós. E eu simplesmente estou elogiando ela. Peguei a bolinha, vou jogar de novo, ok? Bolinha. Olha lá. Eu venho, não toco na bolinha e falo qual é a cachorra mais esperta que sabe buscar bola. Então, fica a dica de hoje. Quando você jogar a bolinha para o seu cão, põe ele numa guia para ele não sair correndo. E aí, depois, você elogia ele por ter feito isso. Maravilha! Até a próxima! Valeu, pessoal!